Informação compartilhada também pelo Jornal Tribuna, no particular do WhatsApp, às 5 horas e 13 minutos da tarde de ontem, quinta-feira, 5 de novembro de 2020, do classificado de empregos, dos classificados até então do Jornal Tribuna, acho que são mais de 600 vagas de emprego e mais de 160, 167 mais ou menos, por sinal, vagas de estágio, além de serviços, veículos, etc, pessoal divulgando aí. O que vocês acham sobre isso? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão por aqui. Passou a primeira vez, não tem inscrição, por favor, se inscreva. Curtindo, conhecendo o canal, dá o joinha e divulgue para os seus amigos, quanto mais inscritos tem mais. Vamos para as fichas, apesar que o Jornal Tribuna eu já rascunhei aqui também. Vamos para as fichas de hoje. Na bota, uou!